Senhor presidente, senhoras e senhores, deputados, deputadas, brasileiros e brasileiras que nos ouvem, nos assistem pelos meios de comunicação desta casa, inclusive pela voz do Brasil. Senhor presidente, mais uma vez nós estamos diante de um quadro muito difícil em nosso país. Semana passada nós votamos a 1045, que precarizou ainda mais as relações de trabalho em nosso Brasil, especialmente no trabalho de jovens. E agora esta casa se prepara para debater e para votar uma reforma administrativa que é extremamente danosa ao serviço público e à sociedade brasileira. É a chamada reforma administrativa da PEC 32. Preparam-se as forças governamentais para colocar esta reforma na pauta? Começa, o seu enunciado já diz a sua intenção de simplesmente privatizar ou priorizar a ação privada em todas aquelas ações que não são consideradas por este governo como exclusivas do setor público. Portanto, ele vai na direção de tornar alvo central da sua fúria destruidora o serviço público brasileiro e o servidor público e seus direitos. O serviço público voltado para os serviços de saúde, de educação, de assistência social. Ou seja, é contra o SUS. O SUS que está salvando vidas cada dia mais, salvando as vidas do nosso povo, seja com a vacina, seja com atendimento em todos os hospitais do Brasil. Esta reforma anuncia um rol de atitudes perversas contra o servidor. Ela amplia as terceirizações, amplia o prazo para as promoções. A aposentadoria fica mais distante. É o fim da progressão por tempo de serviço. E é alvo desse ataque, principalmente os servidores da saúde, da educação, das universidades brasileiras, dos institutos federais de educação. Aqueles que mais precisam é que são atingidos por essa PEC, que são as pessoas, o povo, os filhos dos trabalhadores que precisam de universidade pública e dos serviços públicos de saúde. Para este dia 18, as centrais sindicais em todo o Brasil convocam uma greve geral para fazer frente a essa PEC 32. Tem total apoio os movimentos dos servidores, tem o meu total apoio neste dia 18. Muito obrigado, deputada.